Quando se fala em musculação, não tem jeito. O aparelho mais popular nas academias é esse aí. O supino é difundido tanto entre a galera que quer um visual mais definido, quanto pelos atletas. O supino é um dos exercícios mais práticos, acredito que a galera se sentir forte, né? É que dá aquela aparência da caixa torácica grande. Ele trabalha ombros, tríceps, deixa o braço grande também. Ricardo Bispo é um dos destaques do powerlifting capixaba. Chegou a levantar 234 quilos no supino em competições oficiais. Para ele, o exercício que mexe com a cabeça da galera tem uma função ainda mais importante. Até paraplégico pode fazê-lo. Você pode ter uma pessoa que não tem o movimento das pernas, conseguir deitar e erguer cargas acima de 200 quilos, 250. É fantástico você ver um campeonato onde você vê pessoas superando as barreiras da deficiência. Mas todo cuidado é pouco quando o assunto é supino, principalmente com uma das variações do exercício. O supino canadense pode trazer riscos aos praticantes de musculação, inclusive risco de vida. O alerta é deste fisioterapeuta esportivo. Todo exercício tem prós e contras. O pró dele é que é um exercício que estimula muito bem a fibra muscular do peitoral. Só que alguns contras a gente leva em questão. Que a pessoa fica de cabeça para baixo, então é uma posição antifisiológica. Isso acaba aumentando um pouco a pressão intracraniana. E ainda mais se a pessoa não souber fazer a respiração apropriada. E terceiro, que se a pessoa tiver algum nível de apagão, falda de atenção, fisgado no cotovelo, no ombro e soltar a barra e ninguém estiver auxiliando, a barra pode até cair na garganta e isso pode ser grave. Surpresas desagradáveis podem ser evitadas, caso as academias passem a exigir exames mais detalhados. Se a gente passa por uma avaliação com o educador físico e com o fisioterapeuta, a gente pode antecipar problemas que o ombro pode apresentar e às vezes durante o exercício ele evita uma lesão ou evita até um risco de saúde grave e até letal com exercícios como esse. Para quem não quer correr riscos, existem outros exercícios que podem surtir o mesmo efeito que o supino canadense. Eu mergulho na paralela, crossover, que é uma máquina que pulia com cabos, onde você atinge a mesma angulação. E para quem não quer abrir mão do exercício, vale sempre lembrar. Sempre que vou fazer, está sempre pedindo ao professor ou ao estagiário da sala para estar acompanhando o exercício, para que não ocorra nenhum tipo de acidente, não ocorra lesão. Porque pode vir a acontecer um mau súbito e a barra vir a bater no peito. E aí se eu tiver um professor orientando ou um estagiário acompanhando o exercício, esse risco é menor.